Cara, manos, hoje eu resolvi ver memes, os memes que mais marcaram 2021. No começo, como eu vou dizer no final do vídeo, no caso, eu pensei em juntar todos os vídeos de 2021 que eu gravei. Mas resumindo, deu preguiça. Então, né, meio que... Eu resolvi juntar os memes mais engraçados de 2021. Se você gostar desse vídeo, deixa o like aí, mano, deixa o like, tá? Se você gostar desse vídeo, se você não gostar, se você não deixar o like, você é um cus. E, mano, vão lá. Vão lá, que eu tô... Olha a minha cara de feliz. Minha cara de... Eu tô feliz, eu tô feliz e, mano, vamo. Vão lá. 3, 2, 1 e bora pro vídeo. Ver os memes mais engraçados de 2021. E, é claro, um feliz ano novo pra todos vocês. Um beijo. Ovo barulhinho? Então, lá. Vão lá. Vão lá, mano. Vão lá, galera. Vão ver, mano. A primeiro meme, irmão, é a Lumena, que não autorizou nada, mano. A Lumena, aquela louca, ela autoriza as coisas. Aí virou... Ela cuidou de um meme. Ela virou um meme. Aí veio até no jornal. Olha o jornal aí. Mano, o jornal. Pô, Lumena. Pô, Lumena. Tá de sacanagem? Tinha fazendo brinquedo. Ai, eu não autorizo. Eu não autorizo. Eu não autorizo. Bom, a Lumena, a Lumena. E não dá pra ler o que tá acontecendo aqui, que tá muito grande pra mim aqui, porque... É proibido fumar. Lumena, agora você... Pô, Lumena. Não é fumar. Não é possível que você ia fumar, mano. Ficar aqui numa anta, tentando descobrir o que tá escrito ali, né? Não vou, né? Não vou pesquisar no... Não. Eu não vou pesquisar no Google, né? Eu não vou ter que pesquisar no Google, né? Lumena não autorizou. Imagens... É, aqui. Aê! Pô! Estão proibido festas de aglomerados... Aglomeradas... E blocos em Cabo Frio. Eu concordo com o negócio de fumar. Lugares públicos. Era melhor. Que essa babaca. Esse... Vamos lá, galera. Agora... Mano, a... Ariota. 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 Ai, cara! Mano, a... Mano, a Anitta. Aquela louca. Aquela vagab... É sério. Anitta. E o seu ônibus. Quem lembra desse nome, cara? Anitta e o seu ônibus, mano. Grr... 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 É... Como chama? É... Ah, não sei fazer, mas... Eu sou uma mula... É... É... É grr... From Rio. 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 Anitta. Ai... Claro que... Que... From Campo Grande. Ai, meu Deus. Aue. Você ouviu aue? Aue, From... Ai, meu Deus. Aue, Campo Grande. Eu prefiro a Arara. Ela tá mais legal. E a mesma placa? Ah, não. Ela trancou a placa. Pô, Anitta. Ela tá de sacanagem, Anitta. Eu não vi a placa, Anitta. É o piscinão. Ah, Anitta. Tá de saca, Anitta. Tá de saca, Anitta. Piscinão, Anitta. O que você vai fazer na piscina, Anitta? Eu sei que tá no calor do capítulo. Mas... Não precisa entrar na piscina, Anitta. Pô, mas o que que tá... Mas sério, o que... 3, 0, 0, 3, 1, 9, 9, 3... Não sei que merda é essa, irmão. O que que é isso? Você quer um A? É um A. A Arara tá mais... Olha, a Arara foi muito mais criativa. Quem é o ônibus da Anitta? Comparado com a da Arara, mano. Mas que Arara grande tu tem, hein? Nem pra fazer um Photoshop mais legítimo, no caso. Um Photoshop que realista. E um Photoshop... Por favor, cara. Por favor, mano. Me ajuda a te ajudar, mano. Olha, a Arara, Anitta... Durma, parece que ele não foi colocado ali. Você também, Anitta? Ah, não. Tem sombrinha. Tem a sombra dela. Então, ela não foi colocada ali. Pode colocar sombra. Ele pode colocar sombra. Mas não é besta. Mano, e a cadeira? Até a cadeira mudou. Meu Deus, mano. Mas tá bom. Não, vamos pra outro negócio. Tem sete negócios ainda pra gente ver. Vamos lá. Vamos pro outro negócio, mano. Bum! É... Pessoas com retardado. Retar... Retardado. Ai, mano. Retardo, mano. Descreenze. Outra pessoa com retardado. Creenze. Retardado. Mano, eu não consigo falar, mano. Eu não consigo falar, mano. Eu não sei falar. Retardo, mano. Retardo. Não é retardado. Retardo. Meu Deus do céu, mano. Mano, é retardado. Confia, mano. É impossível, mano. Não ser retardado. Outra pessoa diz que é um retardo. Retardo. Retardo? Mano. Tá de sacanagem, mano. Mano, no início eu não sabia nem que era cringe. É cringe. É... Mano, eu não sabia que era cringe, mano. Eu sou uma anta. Tipo assim. O povo vai lá e diz que os milênios, as coisas que o milênio... Mano, eu só não sei falar. A dicção toma a merda. Mano. Os milênios, é... Tipo assim. Que, tipo assim, tem a geração Z. Tem a geração do Zodiac, né? Olha, mole é muito bom. Que merda. Mas eu saio muito. Ai. Até perdi o foco. É... Milênios e... São pessoas muito velhas. De 1900, se eu alguma coisa, bolinha. 1900, bolinha. Mas aí, né, meu filho? Eu tô dizendo bolinha. Mas dá pra entender. É... São cringe. Porque eles fazem coisas que a geração Z não faz. Porque é um ser da puta. É isso que eu não sei, tá? Se não foi isso, me processa. Não processa, não. Eu tenho muita coisa errada na minha vida. E, ó, aqui. Ó. Não. Então eu já tô fudindo. Isso é... Então, mano. Mano, vamos lá. Vamos pro próximo meme, que eu não sei nem quem é cringe. Eu tô explicando o que é cringe. Eu não sei nem quem é cringe. O que é cringe. Enfim. A hipocrisia. Hipocrisia. Manda um meme de hipocrisia, mas não sabe o que é hipocrisia. Eu já mandei um meme de hipocrisia. Eles não sabiam o que é ele. Eu já mandei um meme de hipocrisia. Mano, minha edição tá uma me... Mano, que edição é essa, Pedro? Hipocrisia. Hipocrisia. Manda um meme de hipocrisia, mas não sabe o que é hipocrisia. Mano, eu já mandei um meme de hipocrisia pra uma pessoa de hipocrisia. O que é que eu tô falando da minha... Mano, quando eu vi esse negócio pela primeira vez, eu achei que era uma doença. Hipocrisia. E não é. Eu acho que não é. Pera aí. Google. Vou pesquisar no Google, né? Vou sim. Hipocrisia. Hipocrisia. Meu Deus. Hipocrisia. Caracteria de hipocrisia é falsidade. É falsidade. Ah, tô feliz de fingir. Legal. Ato, mano. O ato. Mano. Enfim, hipocrisia, mano. Esse meme, eu acho que foi de 2010. Cadê? Mano, eu acho que foi de 2020. Mas eu acho que... Ou será que foi de 2021? Eu sou uma... Mano, acho que foi de 2021 pra 2020. Que é? 2020 pra 2021. Perdi esse meme. Porque se for um hip, do nada, eles escureceram o cachorro, a opacidade do cachorro. E aí... Uma foda. Axan. Eu não sei falar o nome dessa vaga. Kim Kardashian. Aquela vaga que não ficava... Essa mulher aí. Ela foi na festa e se achou gostosona. E, gente, ela... Pareceu a skin de try hard no meu Fortnite aí, viu? Não é igual. Para que é igual o seu filho da... Mano, por que ela fez isso? Aleatório. É rica, né? Ela pode fazer o que ela quiser. Eu acho. Se ela quiser andar pelada na rua, ela pode. Depois de morrer... É... Depois de ser presa, ela pode. Entendeu? Mano, mano... Mano... Cara, é sério mesmo, cara? Que ela fez isso? Eu não sabia desse meme. Eu fui pesquisar os memes e achei, mano. Esse meme, cara. Eu nunca vi esse meme. E os fotógrafos lá, se achando gostosão. Olha, olha, olha. Lá atrás, ó. Ai. Aqui. Entendeu? Eles estão dizendo assim. Estão pensando assim. P*** que em Kardashian. Confia. Ele estava na mente. Entendeu? Ainda mais aquele carequinha ali, ó. Do lado. A primeira foto. Aí, viu? Olha, tá pensando na morte da pizza. Então... Então, vamos lá. Vamos pra próxima foto. É a última, se eu não me engano. Deixa eu ver. Não. Outra mais duas. Que boa. É, mano. Aqui em Kardashian foi de ferrado. No mesmo tempo da Mara. Meme da P-Pfizer. Ai, mano. Aqui fala é a P-Pfizer. Tá passada, ó. Mano. É muito louco, mano. Eu vi esse meme e eu caguei pra esse meme. É um... Tipo assim. Foda-se mesmo. O cara apareceu no meu... No TikTok. Não sei, mano. Não sei o que aconteceu. O povo gostou muito que virou... Tipo assim. Não sei. Imagina a felicidade desse cara. A felicidade da criatura. Olha, felicidade. Marina. Marina a felicidade. Então. Olha, eu ficando feliz. Esse meu meme. E o povo riu pra caraca. Que foi, tipo assim, global o meme. É maneiro, mano. Maneiro. Mas eu não quero fazer mesmo. E o último. Que é o navio que encalhou no Egito. Né? Aí criaram memes. My problems. Me. Ai, mano. E do nada. Eu acho que apareceu um cachorro, né? Eu sou louco. Eu acho que apareceu um cachorro. Eu sou louco. Ele não achou o cachorro. Mas eu não vou editar hoje. Porque eu sou for. É sério, mano. Deixa o like se você gostou do vídeo, tá? Esse vídeo deu um trabalheu do caraca. Pro editor. Porque eu sou for. Ai, meu Deus do céu. Que eu tô gravando. Aí eu lembro que eu sou. Se você é o editor. Aí você... Beijo pra vocês. E, mano. 2022 eu vou chegar com tudo. Olha o meu dedão. Olha. Que legal. Então, mano. 2022 eu vou chegar com tudo. E é claro que eu vou ter um especial aqui. De... Tipo assim. É... De 2022. Confia. Mano, eu ia... Ah, lembrando. A ideia principal desse negócio. Era... Meio que fazer... Um treco. Tipo assim. Pegar todos os meus vídeos de 2021 que eu gravei. Mas eu dou preguiça. Eu resolvi confrontar os memes. E... Tipo assim. Ficou engraçado do mesmo jeito. Beijo pra vocês. Ah, e lembrando. Os memes... Tudo bem, te vi. E eu espero que esse filho da puta. Esse editor. Tenha colocado. Né? Se eu... Se ele não colocou. Eu paguei em mim. Catou. Tá? Abri a boca pra câmera. Porque eu tô bem... Eu tô atuando. Mas... Não sei. Sou louco. Ah, vamos acabar esse vídeo. Vamos acabar esse vídeo. Vamos acabar esse vídeo. Beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau. Tchau.